Fudeu! Na divulgação, MC com a Oficial TV Se inscreva no canal e deixe seu like, entendeu? Ha 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 ha! MC Frank, MC Alain 2L, vai segurando Vê se tá bom de açúcar, neguinho Hoje de repente do nada parei pra pensar e refletir Um exemplo de força, coragem, senta aí, tu vai ter que me ouvir Moleque verdadeiro, é o xodó meu parceiro Demonstrou ser guerreiro e não se corrompeu pelo dinheiro E na comunidade, lealdade, de repente o tormento Quem diria o xodó atrás das grades, pagando mó veneno Sofrimento pra coroa, tristeza pra favela Deus não permite a toa, a luz iluminou as trevas E no convívio inocente, caiu vários amigos Amizade não aguarda na mente, no coração não tá esquecido O Alvara cantou, a Marimbondo comemorou Uma mãezinha te abraçou, e o baile rolou Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou As denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou As denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Hoje de repente do nada parei pra pensar e refletir Um exemplo de força e coragem, senta aí, tu vai ter que me ouvir Moleque verdadeiro, é o xodó meu parceiro Demonstrou ser guerreiro e não se corrompeu pelo dinheiro E na comunidade, lealdade, de repente o tormento Quem diria o xodó atrás das grades? Pagando mó, vem menos Sofrimento pra coroa, tristeza pra favela Deus não permite a tua luz, iluminou as trevas E no convívio inocente, caiu vários amigos Amizade não aguenta na mente, no coração não tá esquecido O Ovará cantou, a marimbondo comemorou A mãezinha te abraçou, e o baile rolou Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Ô juiz, tu errou, foi os bicos que forjou A denúncia era caô, e o xodó é puro Obrigado.